A nuvem está passando, a nuvem está passando, a nuvem está passando na lua, muito louco, a nuvem está passando, mais uma, essa é grande, vai tampar a lua, vai aqui ficar impressionante, acho que vai tampar a lua, não vai não, acho que não vai tampar, não vai tampar, está tampando, a velocidade tem que tampar a transação, olha lá, a gente agora tampa, não, não é, não, não é, não, não parece que vai tampar, está subindo a lua, vai subir, está subindo, é, e agora já era, está apagando, ah, está acabando, vai apagar, e aí está voltando, é, voltamos um pouquinho, vai apagar de novo, ah, voltou, agora para finalizar, parquear as nuvem tomou conta do céu, vai para cá muito agora, não dá para ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, acho que vai chover, acho que vai chover, será que não, vai sim, tchau, vamos lá. Boa noite.